Mais um culto, é o quarto de hoje, a quarta reunião que nós estamos fazendo hoje e que Deus possa abençoar como abençoou as outras três em nome de Jesus, Deus nos mostrou muitas coisas hoje, deixe o seu coração aberto, nós vamos aprender muito com o Pai através da palavra, tem muita coisa boa que realmente tem na palavra para a gente poder ver hoje, nós vamos começar com Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos capítulo 8, é o versículo é o 26, e o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza que está deserto, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o espírito a Felipe, chega-te, ajunta-te esse carro, e correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entende tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Irmãos, a sinceridade desse mordomo, desse eunuco foi tremenda, quer dizer, foi o que deu a vida a ele, quer dizer, a vida com abundância, foi que ele abriu o coração para o senhor, por quê? Porque ele foi sincero, quer dizer, quantas pessoas estão, às vezes, dentro da igreja, estão ouvindo a palavra e não estão entendendo nada, irmãos, continuam falando sempre como sempre falaram, continuam pensando sempre como pensaram, agindo como sempre agiram, ah, mas isso não é normal, não, a pessoa não está entendendo nada, quer dizer, ela até gosta da palavra, ela gosta, às vezes, até de vir à igreja, ela gosta de ligar a televisão e assistir ao programa, só que ela não está entendendo aquilo realmente que Deus tem para ela, quer dizer, então, quando o eunuco, ele chegou para o Felipe, falou, ó, como é que eu vou entender, se ninguém me explica? aí o Felipe sentou-se com ele e começou a falar da palavra de Deus para ele, falou, olha, essa passagem que você está lendo aí, Isaías está falando de Jesus, e ele falou, pregou para o eunuco na hora que, para você ver, a palavra foi explicada, quando o eunuco entendeu, na hora ele falou, olha, o que que impede eu de ser batizado? na mesma hora ali, o Felipe já o batizou, quer dizer, então, na realidade, irmãos, nós precisamos entender o que está ocorrendo, o que ocorreu, quer dizer, quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, quer dizer, foi para nos dar vida, a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela sai do status de criatura de Deus, que até então ela é criatura de Deus, e ela passa a ser filha de Deus, quer dizer, existe uma diferença muito grande em ser criatura de Deus e filha de Deus, quer dizer, por quê? porque o filho, ele vai ter os seus benefícios, ele vai ter o seu privilégio, mas privilégio por quê? por ser filho, quer dizer, então a pessoa, quando ela abre o coração para Jesus, quer dizer, o que começa a acontecer se ela começar a aprender das coisas de Deus, mas aprender, irmão, falar, não, eu quero saber, por exemplo, eu ouvi, logo quando eu estava iniciando a minha jornada com Jesus, eu ouvi aquela palavra de Isaías, que diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, irmãos, isso é muito forte, quer dizer, você está ouvindo a palavra, você está compreendendo e você quer, muda tudo, ele diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, quantas pessoas estão dentro da igreja e elas sabem que existem coisas boas, elas sabem que tem coisa boa, ela reconhece que tem coisa boa, só que tem um problema, ela acha que não é para ela, ela acha que aquilo, talvez até por achar que é muito bom para ser verdade, um lar maravilhoso, uma bênção, a saúde, ela desfrutar do que Deus tem para ela, ela já acaba achando que aquilo não é para ela, quando na realidade é, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, tem algumas passagens na Bíblia que fazem a gente despertar, algumas você ouve na hora, você fala, poxa vida, isso aqui é muito forte, isso aqui, isso aqui é para mudar a minha vida, isso aqui é para mudar a minha história, isso aqui é para eu poder ter uma mudança, por isso que o Nuco falou, você está entendendo? Ele falou, não estou, como é que eu vou entender? Ninguém me explica? Então, quando a palavra de Deus é explicada, quando você abre o seu coração realmente para aprender, e naqueles detalhes mesmo, por exemplo, Hebreus, dá uma olhada aí, Hebreus 9, olha o que está escrito em Hebreus 9, Hebreus 9, dá um entendimento para nós, muito forte, que entendimento que é, você vai ver aí, Hebreus 9, versículo 27, só esse versículo que eu vou dar para você, já é o suficiente para mudar a vida de uma boa parte da humanidade, uma boa parte, só de ouvir Hebreus 9, 27, como eu vou dar para você agora, para você que está me assistindo também, olha o que diz, e quem vai assistir depois também, que às vezes o programa ainda vai passar depois, vai para o IGD, vai para o canal das igrejas, tem muita benção, vai para o YouTube, quer dizer, tem muita benção isso aí, Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, o que Deus está dizendo, vamos entender, aos homens, está ordenado morrerem uma vez, então é de nós que Ele está dizendo, então quantas vezes nós vamos morrer, uma só, então quantas vidas nós temos, uma, e acabou, só tem essa, tem gente que está aproveitando bem, porque só tem essa, o outro está aproveitando essa, infelizmente, com drogas, com bebidas, com prostituição, com coisa errada, tem gente que não usa drogas, tem gente que não se prostitui, mas se preocupa da hora que levanta até a hora que dorme, sempre tem uma preocupação, sempre tem algo, sempre tem algo, é aquilo, é isso, não tem, o dia que a pessoa passa a compreender, espera aí, eu só tenho essa vida, não vai ter outra, não vai, então todas as pessoas que percebem isso, e passam a servir a Deus, elas entenderam, só tem essa vida, vai deixar para servir quando, não tem outra, não vai ter, quer dizer, eu me iludi muito antes de eu me converter, porque eu acreditava em reencarnação, eu achava que teria outras vidas, então, quer dizer, você vai ter outras vidas, então, tranquilo, mas só que não vai, está escrito aqui, ele diz aqui, e como os homens estão ordenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, então, se você tiver que falar, eu te amo para alguém, você fala agora, porque depois não vai adiantar mais, não tem outra vida, não vai ter, quer dizer, não vai ter, quer dizer, você tem um objetivo na vida, você tem um sonho, você tem uma realização, ah, eu tenho vontade, ah, por exemplo, eu tenho vontade de aprender a nadar, então, vai aprender a nadar, porque você só tem essa vida, mesmo que você tiver 100 anos, tem lá o professor, que a pessoa que tem lá 100 anos, fala assim, o senhor tem 100 anos, vem cá, que eu vou ensinar o senhor a nadar, a senhora tem 100 anos, eu vou ensinar, por quê? Porque, ah, pastor, eu tenho vontade de dirigir, então, vai lá, vai lá para a autoescola, vai aprender, vai tirar carteira e vai dirigir, ah, mas tudo bem, não, é ficar na fé, quer dizer, nós só temos essa, irmão, isso está escrito na Bíblia, tem pessoas que elas agem de um jeito, não sei, porque, às vezes, elas se preocupam tanto, que elas estão preocupadas com os próximos 200 anos, 300 anos, irmão, tem gente que fala assim, poxa, qual que é essa preocupação, irmão, o que você quer? Ah, não, porque eu acho, não, irmão, você tem que entender, é essa, então, já que eu só tenho essa, eu vou procurar viver da melhor maneira possível, eu vou procurar, tem gente que fica pensando aqui 20, 30, 40, 50 anos, quantas pessoas que você conhece que fizeram planos, não estão mais com a gente, faziam planos, não, porque eu vou, porque é isso, e foram deixando de viver o presente, sempre jogando para o futuro, foram deixando de viver o presente, sempre jogando para o futuro, e, de repente, eles não tiveram futuro, acabou, para eles, acabou, quer dizer, então, esse entendimento, por isso que o Anuco falou, eu quero que você me explica, quer dizer, então, o que está escrito aqui? Está escrito que só vai morrer uma vez, só tem uma vida, quer dizer, e acabou, aproveitar da melhor maneira possível, tem mais coisas que a gente pode ver hoje, tem, Mateus 4, são coisas, irmãos, que a partir do momento que nós começamos a prestar atenção, algumas pessoas podem achar que são detalhes, mas não são, olha Mateus capítulo 4, olha o que diz aí, 4, foi quando Jesus foi tentado no deserto, 4, versículo 10, olha o que está escrito aí, 4, 10, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, pronto, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, então, quem é que nós temos que adorar? Somente a Deus, somente a ele, ah, pastor, mas eu tenho o hábito de falar assim, ah, eu adoro, ah, eu adoro isso, eu adoro aquilo, então, a partir de hoje que você está descobrindo essa palavra, você vai passar a adorar só a Deus, pronto, acabou, é, mas às vezes eu olho para uma pessoa e digo assim, eu adoro você, só que você vai e não vai dizer isso mais, porque você aprendeu, é igual o Eunuco, falou, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então, você está entendendo, está te explicando, que adorar somente ao Senhor, somente a ele, e acabou, o que você vai falar para essa pessoa? Eu te amo, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que tem um valor grande para mim, ah, mas, não, adorar não, adorar é somente a Deus, se alguém falar perto de você, você amar essa pessoa, você fala, só vou dar um toque em você, irmão, porque o Senhor falou que adorar é a ele só, somente ele que é digno de adoração, somente ele, quer dizer, nós vamos aprendendo e vamos colocando isso em ação, parece que não está acontecendo nada, mas você vai norteando a sua vida, é algo que você faz que Deus falou, você vai fazendo aqui, você vai fazendo ali, você pode estar perdido, uma pessoa pode estar ouvindo a palavra hoje, ela está totalmente perdida, quando uma pessoa está perdida numa floresta, o que ela precisa? Ela pode estar no meio do mar, ela pode estar na floresta, ela precisa de uma bússola, por que ela precisa de uma bússola? Porque a bússola vai mostrar para ela onde é o norte, quer dizer, se mostrar para ela onde é o norte, ela vai saber onde é o sul, e vai saber onde é o leste e onde é o oeste, ela não está mais perdida, então quer dizer, Deus vai começando a mostrar para você na palavra dele, o norte, aí você já sabe, você já tem uma orientação, então peraí, adorar somente a Deus, e tem na primeira de João, vamos lá no final da Bíblia, primeira carta de João, hoje nós vamos dar um passeiozinho na Bíblia, vamos lá, hoje eu fiz o culto das três horas aqui, ninguém dormiu, porque é o culto depois da lasanha, não é mole, mas ninguém dormiu não, porque hoje nós passeamos na Bíblia aqui, primeira de João capítulo 5, vamos lá, primeira de João capítulo 5, versículo 21, olha o que diz aí, filhinhos, olha o jeito que Deus nos trata, você gosta de ser tratado assim? Gosta ou não gosta? Eu tinha uma religião que era chamada de cavalo, de burro, você fala para o cavalo, você fala para o meu cavalo, o meu aparelho, fala para ele, aí vem Deus e me chama de filhinho, chama de filhinha, não é gostoso pessoal? Filhinhos, olha o carinho que Deus tem por nós, só que ele fala para nós, guardai-vos dos ídolos, quer dizer, Deus não aceita a idolatria na nossa vida, você pode gostar, você pode admirar, idolatrar não, nada, nada, nada que você esteja, não, não, sem idolatria, sem idolatria nenhuma, ou gosto, tudo, mas não, para mim tudo bem, não tem problema, e às vezes a pessoa tem um hábito de idolatrar algo ou alguém, às vezes até uma pessoa, às vezes até quando um pastor sai de uma igreja, tem gente que não entende que é um plano de Deus, quer dizer, se o ciclo dele deu, deu, aí vem outro, e acabou, vem outro, ah, mas eu estava acostumado com aquele, depois acostuma com o outro também, é assim vai indo, quer dizer, por quê? Porque é o do alimento que Deus dá, quer dizer, não tem que ter, nós não temos que ter idolatria por pessoas, nós não temos, quer dizer, o que nós temos que ter, é ouvir a palavra e aprender, ele falou, guardai-vos dos ídolos, então tem algum ídolo, tem alguma coisa, então acabou, ah, eu para mim, eu até morro, ah, eu até, não, para com isso aí, quer dizer, ele diz aqui, guardai-vos dos ídolos, amém, irmãos, tudo isso que eu estou passando para você, são ensinamentos, muitos aqui já conheciam, conhecem, irmãos, eu quando entrei na igreja, eu nunca tinha lido uma bíblia, nunca, eu nunca tinha lido uma página, nem uma linha da bíblia, o que eu tenho é uma tia minha, que quando eu ia na casa dela, a bíblia ficava aberta, ela não era evangélica, mas a bíblia ficava aberta no salmo 91, e tinha uma senhora que ia lá, que trabalhava lá na casa dela, que falava assim, olha, lê o salmo 91, então, a gente ficava brincando um com o outro, falou, ó, lê o salmo 91, ninguém lia, né, mas ela brincava, ela falava, e aquela coisa toda, era o maior contato que eu tinha tido com uma bíblia até então, só que, por que que isso acontecia? O que que o demônio estava querendo esconder de mim, como muitos aqui? Ô pastor, eu bati em tanta porta, eu tive tanta religião, foi tanta coisa que eu aprendi, foi, sabe, irmãos, o que que ele queria esconder da gente? Jesus tem uma vida pra pessoa que ninguém tem, só quem é de Jesus, só quem é de Deus, então, o que que ele tentou fazer, né, o que que o diabo tenta fazer? Ele tenta esconder isso de você, porque a partir do momento que você começa a descobrir, ali, porque é duro sofrer, né, hoje eu estava falando do meu testemunho, poxa vida, eu fiquei cinco anos sem chupar uma laranja, né, e alguém pode dizer, poxa vida, por que, coitada da laranja, por que que você não chupou a laranja? Porque, irmãos, uma gota daquele ácido da laranja fazia eu deitar no chão e rolar de dor, mas eu tinha muita dor, você tem uma ideia, quando eu tinha 19 anos, eu já estava caminhando pra terceira úlcera, o médico falou assim pra mim, ó, você não tem mais lugar pra ter úlcera, não tem, inclusive até uns exames que eu fiz há pouco tempo, tem um monte de cicatriz, o médico até olhou e falou, tem um monte de cicatriz no seu aparelho digestivo, quer dizer, porque elas foram cicatrizadas, mas até então, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia nada, e ali pra mim era uma luta muito grande, por que você ficar cinco anos sem chupar uma laranja, pão, se eu comecei um pedacinho de pão, meu Deus do céu, irmão, que sofrimento, era muita dor, e pizza, eu até me lembro, né, era até interessante, porque quando alguém fazia pizza, ou comprava pizza, eu ficava olhando pra aquela pizza, sabe, e eu ficava com vontade, né, eu olhava, falava, sabe o que eu falava, olha o que que eu dizia, eu falava assim, olha, eu sei que vai doer, eu sei que vai sofrer, mas eu vou comer, e comia, o que que você acha que acontecia logo em seguida? Sofrimento, quer dizer, eu falava assim, tudo bem, eu sei que vou sofrer, mas só que eu vou comer, e comia, e depois sofria, até que um dia que eu entendi, o pastor falou pra mim, falou, olha, Jesus já levou a sua dor, Jesus já levou o seu sofrimento, porque eu não sei que entendimento que você teve da vida, eu tinha um entendimento, que talvez quanto mais eu sofresse, eu me tornaria uma pessoa melhor, foi o entendimento que me ensinaram, falou, olha, se você sofrer, né, você se torna uma pessoa melhor, então, eu achava que sofrer era ruim, era, mas, o que que me consolava? Pelo menos eu estou me tornando uma pessoa melhor, isso era mentira, irmãos, o que que estavam tentando esconder de mim, como tentaram esconder de você? Você vai ver em Atos capítulo 4 agora, olha Atos capítulo 4, e quem conhece meu texto também sabe, eu cheguei a ter 47 quilos, né, imagine só com 47 quilos, quando batia um vento, o pessoal falava, ele vai voar, falava assim, olha aí, ó, tá magro, né, o pessoal achava até que, né, na época o pessoal falava assim, esse caro, ele está com câncer, ele está com as, né, porque está muito mago, emagreceu demais, né, aí começa até uns certos preconceitos, pessoas olham e tudo mais, porque ninguém descobria o que era, né, ninguém sabia o problema ao certo, você tem uma ideia, um dia tinha um pessoal, eu pulei dentro de uma piscina, todo mundo saiu, porque não sabia o que eu tinha, né, o pessoal falou, esse cara aí deve estar, né, isso daí, há mais de 30 anos atrás, né, quer dizer, mas por quê? Por que essa preocupação, né, e depois, né, agora, depois eu cheguei até a dobrar meu peso, né, aí depois voltei, né, falei, não, tá bom, né, vamos voltar agora, porque também está demais, né, senão também nada, aí emagreci, né, tá bom, não sei, tem gente que acha que eu emagreci, que eu estou doente, né, quer dizer, você fica gordo, não está bom, fica magro, não está bom, né, o pessoal sempre vai dizer, não, eu, se eu estivesse doente, eu pedi de oração, né, quantas eu fiz exames, falei, ó pessoal, estou fazendo os exames, vocês oram por mim, em nome de Jesus, eu oro por vocês, vocês oram por mim, em nome de Jesus, é que eu tomei uma decisão que eu precisava, né, ou eu ia para frente, né, ou eu voltava, eu orei a Deus, eu pedia eu ficar com o peso que eu casei, né, eu estou um pouquinho a menos do que eu casei, né, graças a Deus, Jesus, eu vou, pastor, então eu vou fazer esse voto também, para eu ficar com o peso que eu casei, vai devagar, calma, né, calma, né, vai com calma, né, vamos com calma, vamos lá, tem que ter acompanhamento, né, porque tem uns que vão ter que eliminar 50, é Atos capítulo 4, vamos lá, vai devagar, né, calma aí, vai pôr esse paradato na boca aí que nós somos da sua imunidade boa também, né, Atos 4, vamos lá, achou aí, isso, Atos 4, o que que estava acontecendo aqui, os discípulos pregaram e daí prenderam os discípulos, só que eles começaram a ver o que ia fazer com eles, porque o povo já tinha percebido, olha o versículo 15, Atos 4, 15, olha o que diz aí, todavia mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer esses homens, porque a todos que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar, quer dizer, irmãos, eles se reuniram e falaram, o que que nós vamos fazer com esses apóstolos, com esses discípulos, porque é notório o sinal de Deus na vida deles, irmãos, uma pessoa que aceita Jesus de verdade, é notório ver Deus na vida dela, é notório, é impossível você não ver, é igual a igreja, é impossível você não ver a mão de Deus na igreja, não tem, a igreja de Cristo que eu estou dizendo, a igreja de Deus, ninguém segura a igreja de Deus, pessoal, mais do que fazem, mais do que falam, mais do que tentam, tem lugares onde a igreja é perseguida, a igreja é proibida, é destruída, daqui a pouco vem mais e tudo mais, quer dizer, por quê? Porque é notório que Deus está conosco, é notório, Deus está com a igreja, não adianta, quer dizer, você vê, eles falam, o que que nós vamos fazer com eles? Porque é notório o sinal de Deus na vida deles, quer dizer, não adianta, a pessoa pode até reclamar que você veio para a igreja, a pessoa pode até criticar você, mas é notório o que Deus fez com você, é notório, quer dizer, as pessoas olham e falam, olha, ele está diferente, ela está diferente, é uma outra pessoa, alguma coisa aconteceu, aí o que que eles combinaram? Olha o versículo seguinte, olha o versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçemos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum, que nome que era esse, pessoal? Ele fala, vamos falar para eles, a gente solta eles, mas para eles não falarem mais desse nome, o nome pessoal, é isso que tentaram esconder de mim e de você, ensinaram tanta coisa de religião para nós, mas o nome de Jesus esconderam da gente, você não tinha esse nome, eu não tinha esse nome, a não ser se você cresceu num lar evangélico, aí o seu pai, sua mãe te ensinou logo cedo o nome de Jesus, mas era um nome que não era falado no meio da minha família, ninguém ficava falando o nome de Jesus, o que tinha de Jesus, era uma vez por ano assistir o filme lá, da paixão de Cristo e só, era esse nome, quer dizer, então, além deles fazerem isso, olha o versículo 18, e chamando-os disseram que absolutamente não falassem e nem o que? E nem ensinassem no nome de Jesus, irmãos, o diabo não fica preocupado só porque uma pessoa veio para a igreja, porque tem muita gente que às vezes vem para a igreja até para passear, eu já vi pessoal falar assim, olha, eu estava sem fazer nada e eu vim para a igreja, isso aí não incomoda o diabo é nada, ah, eu estava passando na rua, vi uma igreja e entrei, sabe, porque eu gosto daquelas palavras, sabe, eles têm umas palavras bonitas, o outro fala assim, eu gosto das músicas, nossa, eu ouço essas músicas dos crentes, isso aí irmão, o diabo sabe que é mais um bobinho que está dentro da igreja, que é mais uma bobinha que está dentro da igreja, agora a hora que a pessoa para e a palavra de Deus é ensinada para ela, ela fala, peraí, então quer dizer que o que é de Deus, eu sendo filho, eu posso ter? Se eu quiser e se eu crer, eu vou comer o melhor dessa terra? Eu lembro quando eu ouvi uma palavra de prosperidade, irmãos, eu não tinha um real no bolso, mas eu ouvi que eu era próspero, que prosperidade era um dom de Deus, ah, eu para mim, eu já saí da igreja, eu falei, meu Deus, eu sou uma pessoa próspera, eu sou próspero, glória a Deus, eu fui criado como cabeça e não como cauda e aquilo me deu uma alegria tão grande e tudo mais, eu peguei, né, a minha Brasília, peguei a Avenida do Estado, e falei, ah, agora eu sou próspero, eu lembro que eu entrei em casa, cheguei para minha mãe e falei, mãe, minha mãe abriu a porta lá, tarde da noite, porque eu saí da igreja, demorei um pouco lá, 10, cheguei em casa umas 11 e tralala, falei, mãe, eu sou uma pessoa próspera, mãe, olhou para mim, falou, você quer comer, filho, alguma coisa? Eu falei, não, mãe, não é comer não, mãe, eu estou falando para a senhora, eu ouvi a palavra, eu sou uma pessoa próspera, a senhora está entendendo, eu fui colocado como cabeça, ela falou, tá bom, né, filho, você não quer comer não? Eu falei, não, mãe, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a senhora desse buraco, ela falou, filho, mas não esquenta com isso, eu falei, não, mãe, eu entendi agora, eu sou, irmão, não tinha um réu no bolso, era isso que o demônio estava escondendo de mim, ele não esquenta a cabeça, não, quando uma pessoa fica falando, ah, se eu dizer alguma coisa, eu sou evangélico, acho que sou, não sei também, né, ah, eu sou cristão, e não sei o quê, não, isso aí não me preocupa, agora para para entender, fala, espera aí, porque o que uma pessoa fala? Ela sabe que tem coisa boa, né, o problema não é saber que tem coisa boa, a pessoa sabe que tem coisa boa, mas qual é o momento que ela estraga tudo? Quando ela diz assim, ah, pena que não é para mim, aí estragou tudo, quer dizer, ela olhou lá, ela passou lá, o cara está lá, o carro bonito, aí o cara falou assim, ó, você conhece, senta um pouco aí no carro, não, acho que não, não, mas senta um pouco aí para você poder ver como é que é o banco, você vai ver, você aperta o banco assim, vem para frente, aperta para trás, não, o negócio é bom, então senta, só que, aí tudo bem, está tudo bem, ela está na fera, está no sonho dela, o problema é quando ela fala, pena que não é para mim, aí acabou, estragou tudo, estragou tudo, quer dizer, pena que não é para mim, e pior do que o pena que não é para mim, tem uma outra frase ainda, que ela fala assim, outra, é a mesma coisa, esse aqui novo e aquele velho, é a mesma coisa, os dois vão para o mesmo lugar, vão, você daqui até a esquina vai, agora vai daqui até a Bahia para você ver, na hora que você desce, você vai ver a diferença, quer dizer, enquanto a pessoa continuar com esse negócio, quer dizer, ela crê que existe a coisa boa, que pode ter um lar maravilhoso, que pode ter um marido abençoado, esposa abençoada, filho abençoado, só que ela acha que aquilo, quer dizer, estão escondendo isso dela, agora a hora que ela fala, agora eu entendi, isso aqui é para mim, em nome de Jesus, agora eu entendi, por isso que eles falaram, ó, vocês vão sair, mas vocês não ensinam esse nome, porque se a pessoa aprender, meu irmão, ela vai deixar de ser escrava, ela não vai ser escrava nunca mais, ainda que esteja na cocaína, ainda que esteja na maconha, esteja na bebida, na cerveja, na cachaça, seja o que for, ela aprendeu o nome de Jesus, olha Filipenses 2, aí você vai entender, Filipenses 2, olha só, depois que a pessoa entende, depois que ela compreende, ela aprendeu, né, então quer dizer que agora eu aprendi, que eu sou cabeça, né, você é cabeça irmão, você é cabeça irmã, puxa vida, glória a Deus, então Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não leva, o tempo da ignorância já foi, é daqui para frente, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, é agora meu irmão, é agora, puxa vida, glória a Deus, quer dizer, aí que pegou, aí o demônio já falou, agora, ela já descobriu, agora enquanto a pessoa fica meio no mundo, meio na igreja, meio aqui, já foi batizado, irmão, então eu estou pensando, estou pensando, esse daí não incomoda nada, porque não tem aquele compromisso, agora se a pessoa fala, não, eu vou me batizar, agora eu sou crente, você pode falar o que você quiser, agora eu sou crente, e pronto, olha o que ele diz aí, Filipenses 2, versículo 9, olha aí, pelo que também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, olha o que ele diz depois, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, olha aí, é o nome, esse nome está acima de todos os nomes, qualquer coisa tem um nome, pode ser ruim, tem um nome, o nome de Jesus está acima disso aí, qualquer coisa, é o nome de Jesus, quer dizer, é esse nome, era isso que eles queriam, falaram, nós vamos soltar vocês, os apóstolos, os discípulos, só que vocês não vão ensinar esse nome, porque depois que uma pessoa aprende, ela fala, peraí, então eu tenho contato com Deus direto, eu posso falar com meu Deus direto, pode, em nome de Jesus, você tem livre acesso, você tem um nome que está acima de todos os nomes, quer dizer, a hora que a pessoa percebe, por isso que o Anuco falou, eu não estou entendendo, quer dizer, você está entendendo, não estou, então senta aqui, me explica, irmão, depois que explicou, aquilo entra dentro do coração da pessoa, e a primeira coisa que ela diz, peraí, eu não preciso sofrer mais, eu não preciso mais ter essa depressão, eu não preciso mais ter essa tristeza, em nome de, eu decido, não só não vou ter mais essa depressão, como eu decido não ter mais, porque quem manda em nome de Jesus na minha mente sou eu, e eu não vou ter mais, e acabou, e pode vir a batalha, pode vir a luta, mas ele diz que é esse nome que está acima de todos os nomes, você quer ver, Marcos 16, vamos dar um pouquinho, Marcos 16, vamos aproveitar que nós estamos no domingo, para nós é a quarta reunião aqui, está maravilhoso hoje falar de Jesus, Marcos capítulo 16, o agir de Deus, são sinais, ele fala, versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, não está dizendo aos que vieram na igreja, tem gente que é assim, você convida um amigo para vir na igreja, ele veio, ele fica meia hora, ele fala, já foi para a igreja, aí você encontra ele daqui uma semana, ô irmão, você precisa ir na igreja, já fui, eu não fui com você aquele dia, eu fui na igreja, e outra, eu, não, os sinais seguirão aos que crerem, irmãos, então eu tenho que aprender a palavra e tenho que crer, aonde que eu não estou entendendo, eu não estou entendendo isso aqui, pai, me ajuda, eu quero crer, o pai do menino não falou lá, senhor, ajuda na minha incredulidade, eu preciso crer, o senhor diz que se eu der ao senhor o que é do senhor, o senhor diz se eu der o dízimo, o senhor vai abrir a janela do céu e derramar em mim a bastança, então eu quero crer nisso aqui, porque eu sei que senão não vai abrir janela nenhuma e não vai derramar nada, porque o sinal vai seguir quem crer, e olha irmãos, às vezes as pessoas não entendem, quem é o dono dos sinais, quer dizer, quem que envia, você lembra quando Jesus, aquela passagem que diz que Jesus foi preso, aí o Pedro pegou a espada, foi defender Jesus, Jesus falou, não, pode guardar a espada, se eu quisesse, Jesus falou, eu pediria ao meu pai, e ele mandaria uma legião de anjos aqui, e ninguém ia tocar em mim, olha o que Jesus ensinou a nós, quer dizer, o comando, por exemplo, vamos entender um pouquinho do que é comando, você está em uma avenida, e tem cinco carros parados lá na avenida, está tudo parado, a avenida lá, cinco carros parou ali, por algum motivo eles pararam, aí a avenida vai ficar entupida daqui a um tempo, de carro, aí o que você faz, tem um quartel em frente, você chega lá no quartel, tem lá cinquenta soldados lá, ô pessoal, dá uma forcinha para mim aí, tem cinco carros parados lá, precisa dar um empurrado lá, dá um empurrãozinho, empurrãozinho, os soldados olham, estão fazendo os exercícios deles lá, toma nem conhecimento, toma nem conhecimento, você fala, ô pessoal, quebra o galho aqui, ó, daqui a pouco chega lá quem? Comandante deles, o cara que comanda, chega lá o sargento, o sargento chega lá e fala, o que é meu amigo, você está com problema aí? Não, ô sargento, tudo bem, cinco carros parados ali, e eu precisava não empurrar ali, porque vai parar a avenida, vai parar tudo, aí o sargento fala, tudo bem, o sargento olha e fala, pelotão, aí o pessoal, ele fala, dá uma pular, dá uma empurrada lá no carro lá do dos moços lá, vai, ajuda lá vai lá, vai lá vai lá, todo mundo lá é o comando ou você acha que é você que manda nos anjos, que sou eu que mando nos anjos, a gente não manda nem anjo nenhum quem é que manda os anjos? é o Senhor é Deus que manda, a pessoa pode estar num bagaço Deus olha e ele olha para o coração, ele fala, eu estou vendo o coração desse homem agora, eu estou vendo o coração dessa mulher agora os dias de bagaço dele acabou, pode ir lá os anjos agora e muda aquilo lá acabou, pode estar entubado pode estar entubado, desenganado Deus manda os anjos lá daqui a pouco, o médico fala Senhor, não sei o que aconteceu, saiu agora vai sair, daqui a pouco depois da manhã alta, a pessoa está em casa você fala, mas o que que é isso? é os anjos do Senhor, pessoal, quer dizer mas quem manda é ele se eu sei que quem manda os anjos é ele quem que eu tenho que agradar? é ele e tem gente que quer agradar o cunhado vai lá na festa de São João, São Pedro, Santo Antônio pula a fogueira e vai não, meu irmão, isso é festa da religião deles a gente não se mete, deixa isso para lá acabou, não é nosso é nosso o que a gente pode fazer, quer fazer faz lá uma batata doce lá faz uma pipoca bate um papo e tudo mais é tranquilo sem nenhuma menção a nenhum outro deus e nenhum outro ídolo quer dizer, acabou agora se eu sei que é ele que envia os anjos quer dizer, quantas pessoas você conhece? está tudo na mão dele a pessoa não entende isso daí ele falou, os sinais seguirão aos que crerem aí ele fala em meu nome olha tudo no nome dele expulsarão demônios tem expulsado demônios tem que expulsar demônios passou, estou com medo expulso o demônio vai embora demônio em nome de Jesus esse medo eu não quero você comigo falarão novas línguas tem falado tem falado em línguas irmãos, ele falou que no nome dele se você se você crer esses sinais vão acontecer na tua vida o que fala em línguas edifica a si mesmo eu estava falando hoje nos cultos dificilmente um dia que eu não fale em línguas muito difícil nem lembro o dia que eu não falei em línguas todo dia quer dizer, por quê? que é importante você falar em línguas os sinais seguirão aos que crerem pegarão na serpente se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão quantas vezes alguém chega e fala não irmão você não pode fazer isso não você não é pastor você não é diácono você irmãos Deus falou com a gente com todo mundo os sinais vão seguir os que crerem quer dizer quando você começa a ver isso você fala meu Deus isso aqui muda tudo e eu deixei para o final o último versículo que eu vou dar agora não deixei para o final à toa não porque a cereja do bolo geralmente você coloca no final você deixa isso que eu vou fazer agora eu vou colocar aquela cereja mas é a cereja original aquela cereja não é de chuchu não é aquela cereja original que põe ali agora você vai abrir em lucas para a gente colocar a cereja agora que é a hora para você poder ir para casa hoje já uma nova pessoa você já ah meu Deus do céu amanhã olha irmãos até as cores você já vai ver diferente você vai olhar e vai falar puxa vida o senhor abriu agora o meu entendimento o meu horizonte o senhor falou comigo sabe irmãos aconteceu uma coisa que alguns anos atrás que eu nunca vou me esquecer eu fui fazer uma campanha numa cidade fui fazer uma reunião e eu passei sabe e eu percebi eu falei nossa pastor as casas aqui nenhuma delas tem acabamento né o que que acontece ele falou assim ah pastor isso aqui é normal aqui na cidade porque as casas elas não tem acabamento o pessoal faz a casa chega na hora de fazer o acabamento não faz o acabamento mas por que não faz o acabamento né eu falei pra ele eu falei você é um demônio irmão você é um demônio não pastor eu falei é um demônio não é o costume dele então é um costume que o demônio colocou neles quer dizer como é que pode tudo bem você construir uma casa você não tem dinheiro para fazer o acabamento eu entendo nos próximos meses né você fez o que em dez vezes o material acabou depois você faz o acabamento daqui um ano daqui um ano e meio mas irmão o bisavô não fez o acabamento o avô não fez o pai não fez o filho não fez e se nada mudar o neto também não vai fazer não acha que é normal irmão quantas vezes eu falei irmão isso é um demônio eu orei e eu me lembro irmãos eu já estava aqui em Nimeira eu estava pregando em Nimeira anos que eu já estava aqui em Nimeira o pastor entrou em contato comigo falou pastor eu tenho uma coisa para falar para o senhor preciso falar o senhor lembra aquela cidade falei lembra pastor as casas estão a coisa mais linda tudo com acabamento pessoal tudo um começou a fazer o acabamento o outro também o outro também o outro também e olha pastor a cidade cresceu pessoal tudo aqui começou a prosperar emprego para todo mundo Deus abenço era um demônio irmãos não tem pessoas que tem um quarto na casa só para guardar lixo por que que ela guarda lixo né por que que ela guarda lixo não trabalha com reciclagem nada né se ela trabalhar com reciclagem até entendo irmão me explica por que que uma pessoa guarda um chuveiro velho por que que alguém guarda um chuveiro velho eu te explico por que alguém guarda um chuveiro velho porque o demônio falou para ela você é tão pobre que você não tem dinheiro para comprar um chuveiro novo então se o seu queimar você vai pegar esse bagaço aqui ó e vai colocar metade desse seu chuveiro aqui na metade daquele aí você fala ah então agora entendi e faz 30 anos que o bicho está lá enferrujando né irmãos quantas coisas não acontecem o diabo o que que a pessoa tem que fazer chamar uma caçamba e jogar tudo fora lixo lixo tem coisa lá que custa 6 e 50 você está guardando só que 6 e 50 novo isso aí que você guardou tem 10 anos não vale nem um real não vale 5 irmãos tem coisa que se você pedir para tirar da sua casa você vai fazer uma continha lá e vai dizer assim olha eu acho que se eu vender isso aqui se eu vender isso aqui aí o cara vai chegar na sua casa para poder ver tudo a hora que ele olhar tudo agora está podendo usar máscara ele vai entrar de máscara aí a hora que ele olhar tudo ele vai falar assim olha se o senhor me der se a senhora me der 200 reais eu tiro tudo isso aqui para você você falou não mas eu queria vender ele falou assim pelo amor de Deus se eu tirar da sua casa você me dá 200 você ainda me agradece porque isso aqui não dá para nada não serve para nada coisas que na sua cabeça você achava que aquele pedaço do plástico que ia juntar com um pedaço de ferro na sua cabeça você fazia um foguete quer dizer mas na realidade isso é uma escravidão quando você abre a mente você fala meu Deus como eu perdi tempo você vê o pessoal abriu a mente e falou não peraí vamos terminar essa casa vamos acabar isso aqui um muro irmãos tem lugar que precisa fazer um muro ninguém conseguiu fazer um muro quer dizer a pessoa mas quanto que está o tijolo do muro eu não sei a hora que você vai lá ver quanto custa o tijolo para fazer o muro você vai cair para trás você vai falar meu Deus irmãos eu não sei se alguém aqui já teve goteiro em casa irmãos eu fiquei com goteiro em casa há mais de 20 anos irmão que que é isso mas por que porque não servia a Deus irmão era escravo quer dizer depois o que custava pedir para alguém irmãos ainda que não tivesse o dinheiro conhecesse alguém falasse tem um pé de pitanga aqui em frente a minha casa eu te dou um saco de pitanga troca uma telha para mim o cara trocava por um saco de pitanga irmãos a gente não tinha esse entendimento mas por que porque não era filho Deus ele dá esse entendimento quando nós nos tornamos filhos olha Lucas 10 19 para a gente terminar Lucas 10 19 pneu o pessoal guarda pneu não sei ainda ela está pensando em voltar a ter um carro igual ela tinha antes porque está guardando pneu num carro que ela tem faz 20 anos quer dizer ela tem outro carro ela guarda aquele pneu né tomara que esteja sem água né o pneu pode guardar o pneu com água dentro Lucas 10 Lucas 10 19 tem 5 palavrinhas no começo do versículo 19 5 palavrinhas que eu quero muito que você já leia olha começa aí eis aí ó eis que o que que vos dou poder eis que vos dou poder irmãos quem disse isso foi Jesus o que que ele deu poder você vai falar para alguém e fala irmão seja um homem de Deus cheio de poder ele olha para você e fala eu não quem tem poder é Deus está amarrado eu não não irmão ele deu poder ele deu poder ele falou eis que vos dou poder ele deu você não tem só que ser uma mulher de Deus você não tem que ser só um homem de Deus você tem que ser uma mulher de Deus cheia do poder você tem que ser um homem de Deus cheio do poder porque está escrito aqui que ele lhe deu esse poder quer dizer e a mulher que ela ela tem o poder de Deus com ela ela tem um poder transformador com ela porque muita gente fala assim ah mas o homem é o cabeça tudo bem o homem é o cabeça mas a mulher sábia o que que a mulher sábia é o pescoço irmão quer dizer ela tudo bem ela não faz questão de ser cabeça não a mulher sábia ela não faz questão de ser cabeça ela se contenta em seu pescoço porque quem vira a cabeça para onde quer é o pescoço se ela tiver sabedoria meu irmão daqui a pouco ela está o cara está virando a cabeça para cá porque o pescoço virou para cá o pescoço virou para lá agora tem mulher que não quer ela quer ser cabeça aí não dá certo se ela se ela tiver sabedoria for cheia do poder ela transforma a situação o homem em mesma coisa ele diz ó eis que vos dou poder para pisar serpentes escorpiões e toda a força do inimigo inimigo está com letra maiúscula ou minúscula maiúscula porque é o inimigo é satanás é diabo ele fala ó eu dei poder para você pisar eu lembro daquele corinho né pisa 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 na cabeça do diabo pastor Francisco feita as canas pisa 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 que ele é um derrotado pisa eu lembro que a gente estava cantando uma vez eu peguei e vi um irmão até que pregava tudo pisa aí pisa aí ele não queria pisar pisa irmão ele não queria pisar aí foram conversar com ele ele falou não eu vou pisar nada depois o diabo fica debaixo do meu pé irmão irmão Jesus não mandou pisar então pisa se você tem a fé no que Jesus falou você pisa e acabou pisa mesmo quer dizer esse demônio da miséria eu piso ele falou eu vou dar poder pra você eu lhe dou esse poder pra pisar serpentes escorpiões toda a força do inimigo e nada o que que é nada nada é nada vos fará dano algum nada esse negócio que você começou a evangelizar uma pessoa ai eu evangelizei a pessoa eu acho que ela estava carregada porque eu comecei a abrir a boca aqui está escrito que nada vai fazer dano algum você está enganado meu irmão o demônio está enganando você você não tem que sentir nada disso ai eu comecei a orar pra uma família macumbeira ai meu Deus eu fui colocar a mão naquela cumbuca lá depois meu Deus ai que dor ai está amarrado isso ai irmão ele disse que você vai pisar em serpentes escorpiões e toda a força do inimigo e nada vai fazer dano em você nada o missionário conta no começo do ministério dele no comecinho um demônio falou pra ele ah seu missionário eu queria ser uma pulga no seu cangote pra ver o seu sofrimento isso ai faz mais de 40 anos atrás ele falou demônio você é mentiroso cala a boca está amarrado vai embora em nome de Jesus e acabou olha o que é o ministério hoje e se ele tivesse acreditado no mentiroso tem gente que acredita no mentiroso ah mexeu com ela ela é macumbeira ai mexeu com ele é feiticeiro ai você não sabe agora o que vai acontecer se você crer você vai pisar em serpentes escorpiões e toda a força do inimigo e nada vai fazer dano pra você nada nada vai fazer dano e aliás até se você achar uma pessoa totalmente negativa e ela der a mão pra você sabe o que vai acontecer o seu Deus vai passar coisa boa pra ela em nome de Jesus porque você tem um Deus você tem não é o negativo dela que vai passar pra você é o Deus que você serve que vai passar pra ela é o Deus que você tem que vai passar ah mas jogaram um pozinho depois jogou aquele pó lá deu tudo errado manda jogar pozinho na porta da igreja irmão você vai ver maior é o que está com a gente maior é Jesus Cristo maior é o Senhor que está conosco em nome de Jesus você vê quantas coisas tentam esconder da gente eu fiquei sem isso aqui uma boa parte eu me converti eu tinha 30 anos quer dizer com 30 anos foi que eu despertei que eu acordei e comecei a entender tem gente que está ouvindo hoje e está ouvindo há muito tempo mas tem gente que às vezes ouviu mas então não levou a sério isso aqui é pra você levar a sério mas falar não se o Senhor está falando em nome de Jesus Deus está falando então eu tomo posse e a partir de hoje já haverá uma diferença na minha vida em nome de Jesus amém pessoal vamos fazer uma oração nessa fé vamos nos colocar em pé ah meu Deus demônio astuto querendo usar aquele sinédrio pra poder falar pros discípulos não ensina não ensina esse nome oh pai quantas pessoas estão escravizadas no mundo todo porque não aprenderam esse nome pai oh meu Deus querido oh alguém pai que às vezes até dentro de igrejas pai ficam dizendo cuidado com essas pregações cuidado porque meu Deus a pessoa vai descobrir que ela não precisa sofrer mais meu pai ela vai descobrir ela vai dizer chega de sofrimento vai embora demônio que está no estômago no esôfago na cabeça no rim no fígado vai embora desses rins dessa vesícula em nome de Jesus vai embora vai embora dessas pernas vai embora em nome de Jesus desse coração das veias da cabeça das veias do coração vai embora em nome de Jesus oh febre que veio você vai embora como Jesus repreendeu aquela febre da sogra do Pedro eu te repreendo agora febre em o nome de Jesus eu digo febre você não vai prosperar todo tipo de mal seja o nome que for se o nome for covid o nome de Jesus é maior do que o covid ah se o nome for gafanhoto o nome de Jesus é maior que o nome gafanhoto seja lá o que for em o nome de Jesus seja uma gripe forte seja alguma coisa algum sintoma uma tosse eu ordeno vai embora em nome de Jesus todo tipo de mal é o mal que está amarrando a vida financeira é o mal que não deixa a pessoa prosperar é um telefonema que ela precisa é uma pessoa que precisa voltar de viagem para assinar aquele documento eu ordeno solte solte em nome de Jesus todo tipo de mal alguém que precisa comprar uma casa só falta um herdeiro assinar ah demônio você não vai segurar isso não em o nome de Jesus eu impeço agora você de agir vai embora todo tipo de mal todo tipo de mal é uma briga é uma contenda eu ordeno vai embora o espírito da briga vai embora o espírito da contenda sai daí todo tipo de mal todo tipo de mal o demônio que não deixa a pessoa aprender a palavra de Deus ela só fica indo atrás do reteté e do pula-pula ela não aprende nada da palavra eu ordeno agora vai embora vai embora todo tipo de mal eu estou ordenando vai embora você tem escravizado a pessoa eu ordeno eu amarro eu paraliso a ação do mal e eu lanço fora em o nome de Jesus ah Senhor ah o Senhor tem poder Pai isso meu irmão isso meu irmão haja como uma pessoa de fé em o nome de Jesus oh Senhor eu te agradeço levante as suas mãos bem para o alto e diga Senhor Senhor Jesus obrigado por me ensinar a ser cabeça e não cauda diga graças a Deus amém vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte glória a Deus amém 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 Obrigado.